Fala galera, bom dia! Bom dia! Vai ter despedida de novo! Hoje é dia de parto, né? Pois é, quem vai ser o parteiro e quem vai ser o enfermeiro de hoje? Vou botar algum cordão. Olha só. A dor do parto é a maior dor que existe. É, né? Mas um dia alguém tem que partir. É verdade, galera, olha só. Vai partir aqui, ó. Luiz e Goretti do Angar Freedom aí, estão se preparando pra partir. A minha velhinha tava chorando ali, mas eu disse que ela não chorasse, não. Segunda temporada, né? Segunda temporada, mas essa temporada foi menor, muito menor. Aqui, ó. Eu vou amarrar uma corda no pé da Goretti e um negócio no pé do Luiz, que eles não vão mais fugir, não. E quem sabe? Quem sabe a Maria Bonheta vai parir o negócio aqui? Vai se tornar um lampião, né? Vem surpresa aí, galera. Olha, vai vir novidade, hein? Então acompanha nós aí pra quando tiver esse reencontro que vocês estarem acompanhando. É isso aí. Se inscreve lá no canal deles. É Angar Freedom. E o Instagram também. Também. Olha só. E aqui tem mais uma combinha que tem o pessoal que tá se escondendo aqui também, ó. Aqui tá a Kombi Merreca. Eles não tem canal no YouTube, mas tem Instagram. Quem puder acompanhar eles aí, acompanha. A gente também vai se despedir deles. Passamos também aqui uma temporada juntos. Outros fugiram. Cadê o povo? Tá aqui o Reginaldo. Vamos partir. Kátia já fugiu ali, ó. Ei, tá fugindo, né? Quando ela voltar aqui, a gente vai se despedir deles, ó. Vem cá, filha. Olha só. Tão partindo. Eu já perguntei 397 vezes se eles têm certeza, né, mãe? É um até logo. É um até logo. A gente se encontra de novo. Se Deus permitir. Queria falar que foi uma alegria. Que foi isso de vocês. Não chora, que eu choro também. Não tem como emocionar, né? É. São muito dez. É isso aí. Não vamos falar muito, não. Aqui, ó. Tá aqui, ó. A Kombi Merreca. Aí a gente tá marcando de se encontrar aí mais na frente. A gente não tem data pra se encontrar. Mas se Deus quiser, vai ter reencontro. É, amém. Tchau. Tchau. E, pessoal, a gente passou uma temporada aqui com eles. E foi maravilhosa a temporada que a gente passou. Passamos quase um mês, né? Passamos quase um mês. Mas a Kátia foi chorar e eu enchi o dói d'água também. E é essa parte ruim da viagem, né? Que a gente sempre fala. E como Luiz e Gorete, é o segundo encontro da gente também, né? É, o nosso segundo encontro. Foi um reencontro aí, né? O primeiro foi lá na Praia do Francês, mas foi uma passagem bem rápida. Foi só um encontro. E ali eu vou mostrar pra vocês, olha, as despedidas ali, ó. Tá todo mundo ali se despedindo. Que lindo e é safado. A gente só tem a desejar aí boa viagem pra todo mundo. Que Deus acompanhe o destino de cada um. E que, como é que se diz, né? Que o destino coloque a gente perto um do outro o mais rápido possível. Então é isso aí, galera. Eu vou finalizar aqui pra não ficar um vídeo de chororô. Valeu! Não chora não, Kátia! E a galerinha aí se prepara pra partir, olha só. Já tá indo aí Angar Freedom. Ó, tá se preparando ali a Kombi Merreca. É a parte que a gente mais pede pra não acontecer. Mas quando acontece, olha só. Se Deus quiser, em breve aí. Tchau! Se Deus quiser, em breve a gente vai se encontrar aí. Logo, 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 logo. Tem gente que faz diferença, né? Tem gente que é um alívio. É. A vida da gente. E assim eles se foram. Mas eles se despediram. Porque, afinal, viver é melhor.